E aí galera, aqui quem fala é o Carlos Eduardo, parceiro e amigo do professor do A Arquiteto e Arquicursos. E eu vou estar dando umas aulas para vocês de como desenvolver um stand. O stand se enquadra na parte de arquitetura promocional. Mas no mercado nós não temos cursos para formar profissionais para desenvolver stand. Normalmente um arquiteto, um projetista formado em arquitetura, edificações ou engenharia. Que acaba optando por participar dessa parte do mercado. Que é uma área bem ampla, onde você tem uma gama de possibilidades. E é uma área que tem escassez de profissionais. Você não encontra profissionais de stand em qualquer lugar. É diferente de outras profissões. O profissional de stand é um profissional mais escasso. Porque são poucas pessoas que optam por trabalhar nessa área. Por ser uma área de demanda muito grande de trabalho. A área de stand, o grande segredo é ter conhecimento, tanto técnico, quanto conhecimento artístico. Você tem que ter o design. O stand exige o design. Não só a parte técnica. O stand tem todo um começo, meio e fim. Começa com o briefing do cliente. O desenvolvimento do projeto. Levantar o 3D e chegar ao render final. Nós temos 3 tipos de stands. Que são o stand padrão, o stand misto e o stand construído. Dentro do nicho construído, nós temos 2 tipos de segmento. O stand construído institucional e o stand construído temático. Eu vou dar uns exemplos para vocês agora, para vocês terem uma noção. Esse é o stand padrão. O stand padrão, ele é constituído em painéis TS, travessas de alumínio anodizado e montantes de alumínio anodizado. Também nós temos o sistema de fixação de vidro, que eu vou mostrar para vocês no próximo slide. Nós temos as travessas e temos aqui os montantes. E esse daqui é o sistema de fixação de vidro, denominado como SPIDER. Mas existem outros tipos. Temos o stand misto, que ele é construído em madeira e ferro ou outros materiais, juntamente com o sistema de padrão. O sistema modular, que é chamado de octanorme, que é constituído por montantes e sistema de fixação de vidro, como esse daqui que é bolacha. E temos por último o stand construído, que é feito ou todo em madeira ou em madeira e ferro, sem a utilização do sistema padrão de octanorme. No curso nós vamos aprender a fazer um stand térreo, como esse, e também um stand de mezanino, que são dois andares. Para fazer um stand, você tem que ter um conhecimento técnico e artístico. Porque, por exemplo, um stand desse tipo, que é para mezanino, você tem que ter o conhecimento para poder saber direitinho quanto suporta o mezanino e tudo. Então, vai o técnico e o artístico. Aqui eu posso falar para vocês que nesse curso eu vou ensinar vocês a desenvolverem do início o stand, desde o briefing até o final. E depois eu vou ensinar, por último, depois que a gente tiver feito os dois tipos de stand, eu vou ensinar vocês a desenvolver uma animação em 3D. Para fazer uma melhor apresentação, para deixar mais vendável o seu stand. E aí, galera, é um nicho muito bom para trabalhar, é um nicho que tem escassez de profissionais. E vamos aproveitar esse espaço que nós temos aí e aprender. Vou mostrar para vocês uma animação em 3D de um stand. Como vocês podem ver, a animação é um tour virtual do stand. Mas isso ajuda muito ao cliente a ter uma noção do que ele tem, do que ele está comprando, do espaço. Ou até mesmo vai deixar ele um pouco mais empolgado devido a você estar aqui com ele dando uma voltinha, andando dentro do stand. É muito interessante, são poucas pessoas no mercado que desenvolvem animações, devido ao tempo de render. Mas eu vou ensinar vocês a fazer configurações otimizadas. Para esse tempo ficar bem menor. E ter mais possibilidades. Então é isso galera, esse que é o nosso curso de stands. E eu vejo vocês lá. E tchau, tchau. Então galera, para completar, eu já estou há 14 anos já no ramo. Completar 15 anos de projeto agora em fevereiro de 2015. Destes 15 anos, eu nunca fiquei fora do mercado de trabalho. Vocês podem não acreditar, mas eu nunca fiquei fora. Pelo contrário, sempre haviam propostas. E eu que as recusava. Pois com o meu tempo de experiência, você acaba conhecendo muita gente pelo nicho de freelancer. Freelancer que é uma coisa bem legal galera. Quando algum de vocês resolver começar a fazer projetos, eu sugiro que procurem dar valor no seu trabalho. Porque existem pessoas que deixam o mercado meio contaminado, porque elas cobram pouco. E não entregam nada de qualidade. Muito pelo contrário. Aí o mercado fica poluído e acontece de às vezes você achar... Não conseguir um trabalho bom, porque alguns profissionais dão de graça seu trabalho. E não é bem legal isso. O ideal é sempre você pegar e cobrar um preço justo. Cobrando um preço justo pelo seu trabalho. Pois para desenvolver um projeto você leva tempo, tem que ter paciência. É uma coisa bem complexa. Mas com esse tempo que eu tenho já de projeto, eu tenho tido bons resultados. Eu tenho bons clientes. Então isso acaba deixando o nicho mais atrativo. Mas isso depende de cada um de vocês, cada um de nós. Por exemplo, agora eu provavelmente vou terminar um projetinho que eu comecei na sexta-feira. Comecei na sexta-feira esse projeto. E vou finalizá-lo hoje. Vou mostrar para vocês um pouquinho como funciona. Para vocês terem uma ideia. E o tempo de trabalho, ele conta bastante, galera. Sempre perguntam, quanto tempo você já está no mercado? Aí você fala, já estou no mercado há cinco anos. Mas na verdade eu vou completar 15 anos agora de felicidade. Porque eu gosto muito do que eu faço. Eu acho que eu fui feliz no que eu escolhi. E é um ramo bom, não é um ramo injusto. Vou dizer para vocês que não é um ramo injusto. Muito pelo contrário, é um ramo bom. Que tem um espacinho ainda para uma galera que quer trabalhar direitinho. Por isso que eu sempre dou a dica. Dê valor ao seu trabalho. Dê valor ao seu trabalho. Muitos profissionais não valorizam o que fazem. E acabam dando uma estragada no mercado. Olha o standzinho que eu fiz na sexta-feira. Tudo é questão de criação. Você tem referência. Ou às vezes você faz do zero. Mas tudo é uma questão de hábito. Bom, é isso aí, galera. Deixo a dica para vocês aí. Que é um ramo bem atrativo. É um ramo que está em crescimento. Você nunca... Todo ano você vê um evento novo. E muitas vezes o nicho não tem tantos profissionais. Porque é um nicho que é muito corrido. A vida de um projetista é bem corrida. Então, para quem quer, para quem gosta dessa vida de agitada. De trabalhar bastante com 3D. É um nicho perfeito. E eu recomendo a vocês todos. Então fica a dica aí. Nos vemos lá no curso.